Um cabra foi preso suspeito de agredir a própria mãe Olha a senhora aí, merece respeito, né? É uma mãe, deu de mamar pra esse desgraçado Cuidou dele E a pai, é, não é mais meninozinho não Ele já é passado na casca do ar Ele é usuário de drogas E após a denúncia, ele foi encaminhado para a central de flagrantes Vamos ver essa reportagem aí pra entender Essa é uma mãe sofredora, rapaz, é uma mãe sofredora Uma mãe que briga, briga contra uma coisa nojenta, que são as drogas, né? E ainda briga pra esse cabra largar esse tipo de coisa Ele não quer, chega a agredir a mãe É um nojento mesmo, é um perverso Não tem negócio de pena não, isso é um safado mesmo Mãe é mãe, cara Mãe é pra se respeitar Mãe é pra se amar Não é pra fazer o tipo de coisa isso não Vamos ver essa matéria aí, de quem é a matéria aí, hein? Chico Filho, decola Chico A Dona Maria do Socorro tem 62 anos de idade Ela é mãe do Márcio Cleito, de 42 anos Só que há muito tempo, Dona Maria pede socorro Porque já não aguenta mais viver o sofrimento Depois que o filho se tornou um usuário de drogas Dona Maria do Socorro é frequentemente agredida Pelo próprio filho dentro de casa Mesmo com o coração partido, mas cansada de tantas agressões A Dona Maria do Socorro teve que chamar a polícia militar Para prender o próprio filho Os PMs do 13º Batalhão foram até a casa dela No residencial Jacinta Andrade Onde prenderam o filho dela por agressão doméstica A Dona Socorro Mais o filho foram trazidos Aqui para a central de flagrantes Onde a ocorrência foi apresentada Para a autoridade policial O que foi que ficou resolvido aí na delegacia? Medidas protegidas Então o delegado Aplicou a medida protetiva Então, para que ele não se aproxime da senhora? Sim Ele começou a usar droga há quantos anos? Não faz tempo Sem nem dizer mais os anos Dona Maria pede para que os jovens Não se envolvam com o sobremundo das drogas Porque é um caminho sem saída Porque devia ser mais compreensível E não querer esse tipo de coisa Porque quando entrar, passar aí é difícil É um sofrimento Quem sofre é a mãe A família inteira sofre, né? A mãe também Com certeza, é verdade A polícia militar prestou todo o apoio Para a Dona Maria do Socorro Desde o início do atendimento da ocorrência Até a finalização Na central de flagrantes Quando nós chegamos lá no local Nós encontramos a seguinte situação Essa senhora bem nervosa Toda molhada Ela disse que foi o filho dela Que fez aquilo com ela E ela nos relatou que constantemente Ela vem sendo vítima desse tipo de agressão Agressão psicológica E aí ela nos autorizou A entrar dentro do recinto Da residência E efetuar a prisão do próprio filho E aí nós conduzimos ele aqui Para a central de flagrantes Onde ela pediu Pediu até pela ajuda de Deus Que o delegado mantivesse ele preso Porque ela não estava mais conseguindo descansar Com medo dele sobre efeito de droga Fazer alguma coisa contra a vida dela E aí